O tópico 3 veio de professores sobre o design universal na aprendizagem, sobre os princípios do design universal, nomeadamente ao nível da representação, ou seja, das opções para a percepção, da utilização da língua e de símbolos e também da compreensão. Por outro lado, o outro princípio sobre as múltiplas formas de ação e expressão em termos de acesso a ferramentas e diferentes tecnologias, diferentes meios de comunicação, de adequação de diferentes estratégias, consoante o perfil do aluno e adequação de objetivos. E também ao nível do envolvimento e da motivação dos alunos, enquanto possibilidade de escolha e de autonomia e de autorregulação e de espírito de comunidade e de trabalho em equipa. Iremos também abordar a checklist para os professores em termos de utilização e de respeito pelos princípios do design universal na aprendizagem. Abordaremos as teorias de aprendizagem centradas no aluno, nomeadamente a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner e as diferentes formas e predisposições dos alunos em aprenderem. E iremos ainda ver um conjunto de vídeos que estão reunidos em dois Pinterest, um sobre design universal na aprendizagem e o outro sobre as teorias das inteligências múltiplas com entrevistas ao próprio investigador, autor, psicólogo Howard Gardner. E aí